Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não pande a morte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não pande a morte Sem esse amor Sem esse amor Sem esse amor Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não pande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Música 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 Música